Se tiver algum deputado do PP no plenário, autorizamos que use o tempo do partido ao tempo que quero agradecer à mesa pela leitura do nosso requerimento de aplauso ao senador eleito Flávio Dino, pela investidura na Academia Maranhense de Leitas amanhã e também na Comissão de Transmissão do Governo Federal. Senhor presidente, gostaria de levar o meu extensivo abraço a nossa colega Socorro Joaquim, que aniversaria nessa data, desejando a ela muita saúde, muitos anos de vida, a ela e toda a família e o meu grande abraço a todos os colegas deputados e servidores da nossa casa e um bom dia e uma boa sessão para todos nós. Deputado Arnaldo, eu queria me sobrescrever também nesse aplauso aí do governador Flávio Dino, essa moção de aplauso. Qual é o deputado que está falando? Deputado Ariston. Ariston, Vossa Excelência autoriza o deputado Arnaldo. O nosso requerimento é em nome de todos nós deputados e está aberto para qualquer um colega que quiser se solidarizar, o nosso requerimento está aberto. Está certo? Fique bem à vontade, colega. Obrigado e tenha boa recuperação.